Há muitas coisas que queremos afastar do nosso olhar em nossas cidades, em nossas vidas. Faço o serviço do mágico. Você gera lixo e eu desapareço com ele. Os raios de luz, os fótons, que o sol não precisa, que ele emite, que é o lixo do sol. É a nossa vida. Lixo é produzido por um pensamento que é lixo.